Abril Verde, mês de prevenção, segurança e saúde no trabalho. Passamos grande parte de nossos dias trabalhando, por isso a segurança é fundamental. Preste atenção na hora de suas atividades. Adotemos juntos uma cultura permanente de prevenção de acidentes e doenças. Abril Verde, saúde e segurança no trabalho. Apoio Rede Selinalda. TV Rural. Oferecimento. Cooper Tradição. 20 anos cultivando confiança. Você vai ver na edição de hoje do TV Rural. No interior de Chopinzinho, o produtor aposta na irrigação para aumentar a produção de banana. O Conselho Monetário autoriza produtores a renegociar suas dívidas rurais. Também vamos falar sobre o Dia do Solo, celebrado agora em abril. Aqui em Pato Branco, o evento reuniu pesquisadores brasileiros e argentinos. Também plantio direto de hortaliças teve encontro em Pato Branco para debater essa prática. Estas e outras notícias logo após o intervalo comercial aqui na TV Sudoeste, no programa TV Rural. Eu espero você. Cultivar faz parte da nossa história. E na Cooper Tradição, há 20 anos, cultivamos os laços que fortalecem os nossos valores. O relacionamento e a confiança. Aliando o aprimoramento constante em processos tecnológicos e a nossa tradição em campo, investimos cada vez mais na industrialização e seguimos superando nossas metas com grandes resultados. Com a gente assim, do plantio até o destino final do grão, entregamos prosperidade e crescimento para todos. Cooper Tradição. 20 anos. Cultivando confiança. No indício de qualquer infecção, busque ajuda. Não deixe sua infecção agravar. Médico infectologista é essencial no seu tratamento. Doutora Suzane Marafon, especialista no assunto. Atua de maneira humana e confidencial no Alda Instituto de Saúde. Com a ponta dos dedos, é possível cuidar da saúde, acessar lugares e fazer sua voz ser ouvida. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Você já imaginou o lugar perfeito para chamar de lá? A Solar Imóveis é a parceira certa para realizar o seu sonho. Oferecemos serviços completos de locação e venda de imóveis. Solar Imóveis. Negócios imobiliários. Olá, obrigado por sua companhia. Você que assiste a TV Sudoeste, a TV da nossa casa. Estamos começando mais uma edição do programa TV Rural e vamos ao interior de Chopinzinho, onde já é tradicional a produção de bananas. Mas nos últimos meses, produtores estão apostando na irrigação para aumentar a produtividade. Localizado em Chopinzinho, na linha Iguaçu, às margens do lago da usina de Salto Santiago, a propriedade tem 12 mil plantas de banana, que resulta em 250 toneladas da fruta anualmente, com uma produção mensal de 20 toneladas. Está no auge da produção, assim. O tempo, o ano passado, correu bem. Isso fez com que os frutos dessas chuvas se traduzissem agora. Agora está uma época um pouquinho mais seca. Eu acredito que daqui uns 30, 40 dias, possivelmente vai diminuir um pouco a nossa produção aqui. A banana, a fruta dourada globalmente, ganha destaque aqui na propriedade do Cássio, no interior de Chopinzinho. A produção é abundante aqui na propriedade e que contribui para o prazer e também o consumo local. Na propriedade, são cultivadas três variedades de banana, caturra, prata e maçã. Antes de chegar ao consumidor, a fruta passa por um rigoroso processo para garantir a qualidade. Aqui no meu palmar eu faço todo o processo, desde a cultivo, colheita, eu mesmo que embalo junto com meus funcionários e tenho as câmaras frias de armazenamento e maturação. E eu faço desde a produção até a venda para o consumidor final. Após todo o processo, a fruta chega às mesas dos consumidores. Hoje eu faço vendas em alguns mercados da região, no município de Chopinzinho, Laranjeiras do Sul, Mangueirinha e também eu trabalho bastante com a merenda escolar. Eu atendo alguns municípios como Pato Branco, próprio Chopinzinho, Itapejara do Oeste, São João, Saudades do Iguaçu e Laranjeiras do Sul. Atualmente, o Bananal é a principal e única fonte de renda do Cássio. Para melhorar a produção, um sistema de irrigação está sendo implantado no pomar, com a expectativa de aumentar a produção na área irrigada em até 40%. Ele é um sistema de irrigação por microaspersão, aí cada quatro pés vai um microaspersor, e aí eu vou colocar uma bomba para captar a água no rio, e daí ela distribui pelos canos e molha o pomar. Agricultores da região receberam autorização para renegociar a dívida rural. Essa autorização foi dada pelo Conselho Monetário Nacional. Quem tem mais informações é a jornalista Justi Mário dos Santos. Olá, Justi. Olá, Ari. E para você que nos assiste, a decisão tomada pelo Conselho Monetário Nacional levou em conta a necessidade paranaense e de produtores de outros 15 estados afetados por eventos climáticos e pela queda de preços também agropecuários. Os pedidos precisam ser feitos, Ari, até o dia 31 de maio, para renegociar as dívidas do crédito rural de investimento com vencimento em 2024. O secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara, traz mais detalhes sobre o tema. O Conselho Monetário Nacional, entendendo o quadro difícil pelo qual passa a nossa agricultura em 2024, acabou de tomar uma decisão importante que reconhece esse quadro, permitindo que dívidas de investimento, seja na pecuária bovina de corte, de leite, de soja e de milho, essas parcelas que vencem agora em 2024 sejam prorrogadas lá para o final do contrato, mantidas as condições originais de financiamento. Traz um certo alívio, mas não é suficiente para o enfrentamento de uma crise profunda. A quem não acompanha não está sabendo que houve perda de safra importante em vários estados do Brasil e praticamente todos os preços agrícolas estão em queda. Então, uma infeliz coincidência de perda com preços piores para os nossos agricultores. E dentro desse quadro, se insere também a atividade leiteira, que enfrenta há quase um ano e meio uma crise profunda, que fez a gente perder muitos agricultores que abandonaram a atividade, porque o preço que está sendo pago pelo leite ao produtor não compensa os custos que ele tem para produzir o leite. E isso decorre muito da importação exagerada, fora do normal, que está havendo desde o final de 2022. Para tentar coibir isso, nós tínhamos pedido que o governo federal proibisse a importação por um certo tempo para provocar uma reação positiva na nossa produção. O governo do estado está taxando pelo ICMS, no limite máximo, a importação de leite em pó para uso, para as diversas finalidades, especialmente para a nossa indústria. É uma medida que visa, de alguma forma, colaborar para que a nossa atividade leiteira tenha uma reação positiva do ponto de vista de como produzir leite, leite mais barato e enfrentando ou suportando preços menores. Enfim, é um quadro delicado que a gente tem como agir. Agimos em Brasília, houve um avanço parcial nas negociações, dívidas prorrogadas e o estado está tomando uma medida tributária, dentre outras, para enfrentar essa grave concorrência externa, especialmente de leite em pó. A cadeia leiteira do Paraná, né, Ari, é um dos pontos aí, conforme frisou o secretário. Em razão disso, Ari, também o governo do estado do Paraná está promovendo discussões para trazer soluções que mantenham a atividade em alta no estado. E o assunto será discutido também na Espolondrina, no norte do estado, no dia 11 de abril, e em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, no dia 16. No debate, está a possibilidade do governador do Paraná aplicar uma taxa na importação do produto assim que entrar no território paranaense. Então, as informações de momento agora, então, sobre este assunto. Eu volto ao estúdio. Ari. Obrigado, Ju, pelas informações. E agora vamos falar de um encontro realizado em Pato Branco, na UTF-PR, que tratou sobre o plantio direto de hortaliças. Cerca de 130 agricultores dos estados do sul do Brasil estiveram presentes no segundo encontro sobre o sistema de plantio direto de hortaliças, promovido pelo Inova Ecovida em Pato Branco. Antes de vir na área experimental e colocar a mão na massa, os agricultores passaram por uma palestra e também por um momento de troca de experiências. O sistema de plantio direto de hortaliças, ele consiste em fazer o plantio de hortaliças sem fazer o revolvimento do solo. Então, a gente faz um plantio de hortaliças com palhada, com rotação de culturas, sem revolver o solo. E a gente pode dizer que o SPDH é um método, é uma forma da gente, inclusive, diminuir ou mitigar as mudanças climáticas. O sistema apresenta diversas vantagens, mas ainda conta com pouca adesão dos produtores, porque ainda é muito recente. Esse método, ele vem muito para a agricultura, para as famílias agricultoras, porque ele tende a diminuir mão de obra, ele tende a fazer com que o jovem permaneça no campo, ele diminui o custo da produção das hortaliças, então, o agricultor, ele consegue, muitas vezes, ter um lucro maior, ele tem um custo menor para produzir as hortaliças e também ele trabalha com qualidade de vida. Na área experimental da UTF-PR, foram disponibilizados três estandes para demonstração. Os três estandes, aqui na parte prática, ele está composto sobre o manejo ecológico do solo, que é o professor Jusinei, que está ministrando, que é o estande 1. O estande 2 é a parte de mecanização para a SPDH, porque hoje um dos grandes desafios do sistema é nós termos máquinas para realizar o sistema e máquinas que sejam acessíveis para que a agricultura familiar esteja adquirindo. Então, esse estande, ele vai tratar sobre possíveis implementos e máquinas para realizar a SPDH. E o último estande é o estande onde a gente vai falar sobre plantas de cobertura e plantas de adubação verde, onde os agricultores vão ter acesso a inúmeras variedades e tipos de adubação e como manejá-las. Participantes do evento pertencem à rede Ecovida, formada por famílias agricultoras do sul do Brasil, totalizando 34 núcleos familiares. Foi a partir dessa rede que o projeto foi concebido. O projeto tem um caráter de gerar conhecimentos, construir conhecimentos sobre quatro temáticas elencadas como principais. Então, o SPDH é uma, o Sistema Plantio Direto de Hortaliças. É uma, que o evento aqui hoje está com esse foco, mas além do SPDH tem também outras três temáticas, o bioinsumos, produção de sementes de hortaliças e produção de mudas de hortaliças. Então, essas são as quatro temáticas que compõem o trabalho do Innova Ecovida frente a essa demanda de gerar pesquisa, de construir conhecimentos sobre essas temáticas. O agricultor Mauro Edman de Verê esteve presente no dia de aprendizado e planeja implementar o sistema em sua propriedade para reduzir a necessidade de mão de obra na produção. A minha atividade, assim que eu trabalho com hortifruti, ele demanda bastante mão de obra, principalmente com o controle de ervas daninhas, porque a planta vem e a competição da planta acaba atrapalhando a produção. Então, apresentaram esse projeto, me desafiaram a participar e eu topei. A propriedade tem pouca mão de obra, praticamente é eu e a minha família, pai e mãe. Então, daí a gente tem essa dificuldade. O SPDH propõe redução de mão de obra. Então, é mais prático, tu implanta a cultura de cobertura, faz tombamento e planta e praticamente vai ter a colheita. Então, vai diminuir muito o manejo. Neomar Ribeiro, agricultor de Curitibanos, participou da ação visando também a diminuição da mão de obra e a preservação do solo. Além da diminuição da mão de obra, eu vejo também a questão do cuidado com o solo. Hoje, por exemplo, nas antigas, deu essa chuvarada aí, as terras que não estavam com coberta foram tudo embora. Então, esse sistema também consiste em preservar o solo, cuidado com a terra. E a produção de alimentos saudáveis, alimentos de verdade, que tem uma qualidade nutricional equilibrada. Depois do intervalo, vamos falar sobre o encontro que tirou dúvidas de mulheres agricultoras sobre a previdência social e também sobre o dia do solo, que foi já celebrado na UTF-PR com o encontro de pesquisadores. Nós já voltamos. Chegou! Academia Pratique, Bortote, Pato Branco, Paraná. Venha ser mais feliz e saudável. Avenida Tupi 1000, Bortote, Pato Branco, Paraná. Pratique, onde todo mundo se encontra. Acompanhe pela TV Sudoeste mais uma edição da Feira Casa e Construção em Pato Branco com programas ao vivo direto do Parque de Exposições. Vamos mostrar o que há de melhor do cenário voltado para os negócios à construção civil, indústria moveleira, arquitetura e decoração, prestação de serviços e mercado imobiliário. A partir do dia 11 às 18 horas, um dos maiores eventos do setor no Paraná. Oferecimento GL, o presente e o futuro da construção civil. E Grupo Zancanaro, o Z que você precisa para fazer. Sem água parada, sem dengue. Faça sua parte. Uma campanha de conscientização da rede Selinalta de Comunicação. Instituto Mousse, referência em ortopedia e traumatologia. Atende de forma humanizada e com excelência, com as melhores soluções ortopédicas. Equipe multidisciplinar que realiza procedimentos clínicos e cirúrgicos das mais variadas complexidades. Sua saúde é nossa prioridade. Vamos seguindo com a TV Rural de hoje, mais uma vez agradecendo a sua importante companhia, você que nos assiste, vê a TV Sudoeste, a TV da nossa casa. Sabemos que agora, no mês de abril, nós celebramos o Dia Nacional do Solo. Agora, no próximo dia 15, na UTF-PR, em Pato Branco, o encontro discutiu o tema, reunindo pesquisadores brasileiros e também um doutor argentino. Acompanhe. A aula aberta sobre ciências do solo foi realizada no auditório da UTF-PR, em Pato Branco. Foi motivada pelo Dia Nacional do Solo, celebrado agora, no dia 15 de abril. Entre os temas abordados, relações técnicas e ambientais do solo e manejo para a fertilidade do solo. O professor Carlos Alberto Casale, da UTF-PR de dois vizinhos, foi um dos palestrantes disse que o Sudoeste tem um solo diferenciado em relação a outras regiões do Brasil e que muito do que já foi colocado na terra pode ser reutilizado. Os nossos desafios atuais são otimizar a fertilidade do solo com o menor uso desses insumos, até porque os custos desses insumos têm diminuído a própria competitividade da atividade agrícola. Para isso, nós temos que pensar em manejos de solo que busquem não olhar apenas o uso de insumo, mas melhorar a fertilidade com a interface física e química do solo. Como que a gente pode conseguir fazer isso? Existem técnicas de manejo, práticas de manejo, que elas podem utilizar já os nutrientes adicionados ao solo e até mesmo os pré-existentes, ainda quando tínhamos florestas e não lavouras. Para isso, a gente tem que trabalhar em conjunto com a natureza. E é muito importante para esse processo a adição constante de carbono via plantas de cobertura, via resíduos orgânicos, também a questão de aumentar a atividade biológica desse solo. Assim, os micro-organismos presentes no solo vão contribuir com o agricultor disponibilizando os nutrientes já adicionados antigamente nos nossos solos. Hoje, para ter uma ideia, nós temos o dobro de fósforo do que naturalmente os nossos solos possuem. Isso em termos totais. Só que a disponibilidade desse fósforo não subiu tanto proporcional ao que foi adicionado. Mas o fósforo está lá. Como é que nós podemos fazer para utilizar melhor esse fósforo? Adicionando maior quantidade de carbono, uso de plantas de cobertura, uso de micro-organismos eficientes, solubilizadores, esse fósforo já pré-existente, e que, associado ao uso mais racional de fertilizantes, podemos manter ou até aumentar os tetos produtivos que temos hoje nas nossas lavouras. O pesquisador destacou as mudanças que estão ocorrendo no setor com base no conhecimento que a academia vem produzindo sobre o tema. Nós estamos migrando de uma agricultura de insumos, ou seja, você tem o problema A, aplica o produto B. Para uma agricultura de processos, onde nós temos o problema A, você vai manejar o solo e, com o auxílio de um insumo, você vai tentar resolver o problema. Essa mudança de perspectiva, ela busca principalmente diminuir o uso de insumos e mantendo os tetos produtivos. Quem que ganha com isso? O agricultor, porque a lucratividade do agricultor vai aumentar tendo em vista que ele está diminuindo os custos de produção dele. Esse é o desafio hoje da academia, produzir mais usando menos. E nós, aqui na nossa região, como eu falei, o sudoeste do Paraná, tem todo o potencial para isso, melhor até do que muitas outras regiões do nosso Brasil, que tem solos mais pobres em termos de fertilidade, ou solos mais arenosos, que é bem diferente da condição que nós temos aqui. Aliás, hoje nós estamos passando até por um aspecto ambiental já na nossa região, pela alta fertilidade dos solos e sem ter um controle adequado da erosão. Hoje, o nosso rio Iguaçu tem sofrido bastante com a transferência de nutrientes via erosão das nossas lavouras para os rios. Quem ganha com isso também é o meio ambiente, porque à medida que nós utilizamos melhor o que já existe no solo, nós vamos também diminuir a adição e, consequentemente, quando houver erosão, porque vai acontecer, as transferências serão menores para os nossos recursos hídricos, beneficiando a qualidade de água para os animais, para a recriação, para o turismo e, num contexto geral, a sociedade que ganha com isso. Para o pesquisador, a produção de alimentos com produtos biológicos vai avançar, porém, sem substituir totalmente o uso de produtos tradicionais. Não vamos do 8 para o 80. Nós temos os insumos herbicidas, inseticidas, fungicidas, que são fundamentais para a manutenção dos tetos produtivos. Mas, paralelamente, está entrando também insumos biológicos que podem substituir os insumos defensivos tradicionais ou trabalhar com comitante a eles para melhorar a própria eficiência dos defensivos tradicionais. Já está se vendo hoje que o uso de determinados micro-organismos podem até melhorar a eficiência de alguns outros fungicidas ou inseticidas para o controle de pragas e doenças. Então, a substituição está acontecendo gradativa, mas ela nunca será total. Nós ainda dependemos de insumos tradicionais, mas os insumos biológicos estão entrando em uma linha de ajudar a agricultura. Isso não só na questão de controle de pragas, doenças e plantas aninhas, mas também na fertilidade. Hoje, o uso de fertilizantes orgânicos, eles estão contribuindo para que aumente a eficiência do próprio uso dos fertilizantes minerais. Por quê? Porque os fertilizantes orgânicos, além de ter o N, o P, o K, o tradicional NPK, ele também vai ter carbono, micronutrientes e o próprio micro-organismo dentro desse produto, que quando adicionado ao solo, ele vai otimizar o uso do nutriente utilizado via fertilizante mineral, o tradicional NPK que nós conhecemos. O pesquisador argentino da Universidade de Lujan, Marcos René Petrazek, falou da sua pesquisa sobre o óxido nitroso, um dos gases que interferem no efeito estufa. O que eu estudei é o óxido nitroso, que é um dos três gases estufa. Ele não emite tanto o solo como o dióxido de carbono ou o metano, mas ele é muito importante porque ele fica na atmósfera até 100 anos, não como o dióxido de carbono, que fica só um, e ele pode ter a capacidade de almacenar calor até 300 vezes mais que o dióxido de carbono. O pesquisador aponta caminhos para diminuir a emissão do gás e assim contribuir para a redução do efeito estufa. Uma das coisas que eu estou estudando é tentar capturar esse nitrógeno, nitrógeno que está no solo, que não sai, senão que o nitrógeno fica no solo com matéria orgânica. Então é uma forma que tem de capturar e reduzir esse nitrógeno que sai como óxido nitroso. Para os pesquisadores, o solo deve ser visto e entendido como a realidade integral, não segmentada. A gente não tem que olhar solo por um lado, fertilidade por outro, produção por outro, senão que tem que integrar todos os conhecimentos e saber que o solo é nosso sustento de vida, não só para alimento, não só para economia, senão que o solo nos dá água, nos dá cultura, nos dá aire. Então tem que ter uma mirada integral do solo. O Sindicato Rural de Pato Branco, através da Comissão das Mulheres, realizou um encontro para debater previdência para as mulheres agricultoras. Acompanhe. A palestra foi realizada na sede do Sindicato Rural de Pato Branco. A advogada especialista no tema Clicida Artura falou para as mulheres associadas. Para a palestrante, contribuir para a previdência é prevenir-se para o futuro. Contribuir para a previdência social é prevenir. E assim, você vai ter cobertura se fizer essa prevenção. E elas vieram buscar esse conhecimento. E eu senti delas que elas estão interessadas em ter uma proteção. E como fazer essa proteção? Para as mulheres, a palestra veio ao encontro das expectativas. A gente percebeu que a gente precisa trazer mais informações para o nosso produtor rural e para a família do produtor, que esse é o intuito. Para que o nosso produtor rural, a nossa família do produtor rural, ela esteja bem informada para que ela possa estar cumprindo corretamente as suas obrigações e também depois buscar os seus direitos. Dentro do sindicato aqui, a gente vem buscando essas alternativas, tanto do familiar rural, do pequeno trabalhador, quanto do grande, do empregador. Então, a gente vem tentando sanar algumas dúvidas que no decorrer vêm aparecendo. A legislação que prevê a aposentadoria rural teve novidades na última reforma. Há diferenças bem claras entre aposentadoria para trabalhadora e empregadora rural. Tem algumas que vêm de uma família que era trabalhadora rural. Essas podem aproveitar aquele tempo de trabalhadora rural para somar com o tempo de empregadora que teve contribuição ou está tendo contribuição e fazer uma aposentadoria antes da idade de 62 anos. Então, esse conhecimento que elas vieram buscar é muito importante. Eu senti que essa era uma das dúvidas. A outra é quanto eu posso contribuir e quanto eu vou ganhar. Isso é planejamento previdenciário. Hoje, depois da Emenda Constitucional 103, que foi de novembro de 2019, nós temos várias regras para a aposentadoria. E cada uma delas exige tempo de contribuição e idade diferente. Então, assim, elas saberem o tempo que elas têm, o que elas podem aproveitar. É muito importante para poder planejar e saber quanto elas vão investir no mês a mês para ter um retorno na aposentadoria. A advogada explicou as diferenças dos requisitos exigidos para a aposentadoria da trabalhadora e da empregadora rural. A trabalhadora rural, basta aprovar 15 anos de trabalho rural com as notas, com documentos que trabalhou na roça, ela consegue a aposentadoria aos 55 anos ou aos 62, aos 60 anos, se somar o tempo lá que trabalhou com o pai e os últimos anos com as notas que trabalhou agora recentemente. Isto é, desculpe, falei uma coisa errada, é 62 anos. Então, ela pode fazer uma aposentadoria híbrida aos 62 anos com tempos descontínuos sem pagar diretamente a contribuição ao INSS, só com a prova do trabalho rural. Essa é a trabalhadora rural. Então, a trabalhadora rural precisa provar o trabalho. Como prova, com as notas de venda de produto, com as notas do leite, com outros documentos que tenham referência com o trabalho rural. Se é do tempo de solteira, ou se é ainda solteira, pode ser com os documentos do pai. E os últimos, mais recentes, mais próximos aos 55 anos, com a sua produção rural. E com essa notícia, nós encerramos o programa de hoje, mais uma vez agradecendo a sua companhia. A gente volta a falar sobre temas da nossa agropecuária na próxima edição do programa TV Rural. Um abraço e até lá. TV Rural Oferecimento Cooper Tradição 20 anos cultivando confiança Cultivar faz parte da nossa história E na Cooper Tradição, há 20 anos, cultivamos os laços que fortalecem os nossos valores. O relacionamento e a confiança. Aliando o aprimoramento constante em processos tecnológicos e a nossa tradição em campo, investimos cada vez mais na industrialização e seguimos superando nossas metas com grandes resultados. Com a gente assim, do plantio até o destino final do grão, entregamos prosperidade e crescimento para todos. Cooper Tradição 20 anos Cultivando confiança Olá minha gente, todas as segundas-feiras, às 7h15 da noite, programa Bate Bola na TV Sul-Oeste. O esporte local, regional, nacional, debatido pela nossa gente. Esperamos todos, é a equipe de esportes da Selenauta e convidados no Bate Bola, 7h15 da noite. Bate Bola, oferecimento Embreagem ZagCop Tecnologia avançada em recuperação de embreagens MacFair, máquinas e implementos Madesul, sua obra começa aqui Mecânicas Anela, credibilidade, confiança e bons serviços E óticas Imagem, um mundo nítido para os seus olhos Vem aí, o 15º Show de...